Oi gente, oi família linda, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, espero que todos estejam bem, tá bom? Só que iniciando mais um vídeo pra vocês, ignore a zoada aí de fundo Já vim aqui pra trás pra ver se melhora aqui o áudio pra vocês Pra não ficar muito zoada aí de fundo, tá? Então é isso, meninas, um dia lindo pra vocês, abençoado, tá? Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje por aqui Já coloquei o tanquinho pra encher, pra lavar as roupas de cama e as toalhas, tá bom? Depois eu vou dar uma pequena organizada na casa, né? Uma coisazinha de leve e fazer o nosso almoço que vai ser churrasco hoje, tá? Vou usar pela primeira vez aquela churrasqueira que eu comprei Eu não, né? Mi Cash comprou e eu mostrei pra vocês, tá? E algumas meninas disseram que era muito boa, que tem dela e usam ela, tá bom? Então vou usar pra vocês, vamos ver se a gente vai gostar do sabor, como é que vai ficar a carne, tá? E eu falo e conto tudo pra vocês Acho que eu vou tirar essa roupinha, porque foi a roupinha aqui Vou trocar de roupa, tá? Pra começar a organizar a casa E deixa eu mostrar pra vocês como amanheceu hoje Uma plantinha que eu tenho aqui Que, sabe, ninguém dá nada por ela, gente Parece um capim Mas deixa eu mostrar pra vocês a flor que ela colocou hoje pela manhã Mika acordou Olha só o cabelo de Mikaelle Vou dar uma ajeitada no cabelo dela Pentear, colocar uma chuchinha A vila tá ali Mika foi lá no centro pra pagar umas contas, né? Conta não pode chegar, tem que pagar Então ele foi Então deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês Olha como o céu amanheceu lindo hoje, meninas Olha só, bem azulzinho, ó Com algumas nuvens Gente, tá um sol maravilhoso Um sol super quente pra secar a roupa Lindo, lindo céu Olha só, gente Que coisinha mais linda, meninas Que amanheceu hoje por aqui Ó, amanheceu assim, ela, tá vendo? Ó, ela é assim Eu não sei o nome dela Ó, ela é assim Tipo um mato normal Um capim normal E coloca essas coisas lindas, gente Olha só pra isso Que linda, né? Deus, ela é perfeito, né? Em tudo que ele faz E amanheceu, eu fiquei muito, muito, muito feliz com ela Olha só Muito linda Tava falando pra Ávila Se ela gostasse de ficar dentro de casa Ia colocar ela lá na sala Mas ela, acho que ela não gosta muito de Ambientes não, né? Interiores não Só assim, exposto a sol, sereno Essas coisas assim Mas ó, ela é linda, né? Linda, linda Então vamos lá, meninas E as minhas 11 horas, ó Tô aqui recebendo sol Hoje amanheceu assim Aqui é a hortelã Ali tem outras 11 horas Ter que podar todas Ó, todos com Muito alta, né? Ter que sair aparando Cortando Podando, né? Como se chama E é isso, gente Tem outra aqui também Eu tava pensando de organizar aqui, ó Um cantinho aqui assim Embaixo Pra colocar tipo essa Sabe por quê? Fica tão feio aí, né? A gente quer tirar uma foto E fica com esse lugar Assim, ó Feio Então eu vou esperar A minha quer chegar A tardezinha, né? Quando sobe esse frio Porque tá muito quente essa hora Pra ver que a gente consegue Organizar aqui Esse cantinho aqui Deixar ele mais alto Pra tá colocando Umas plantinhas Os meus cactos Estão ali, ó Tomando banho de sol, gente Olha só Que coisa mais linda Ó, esse daqui Que foi o que o Mickey Mouse comprou Tá colocando, ó Outro aqui em cima Olha só isso Que coisa mais fofa, gente Ai, eu sou a louca da planta Gente, voltando aqui Pra falar com vocês Eu dei uma pequena organizada na casa Eu não mostrei, tá? Porque o celular Tava subindo um vídeo Pra o canal Que é o vídeo que vai hoje O vídeo que hoje É quarta-feira O que vai hoje Contando sobre O meu primeiro pagamento Aqui do YouTube Então se você ainda não viu Esse vídeo Se caiu aqui de paraquedas Nesse Volta aí um pouquinho Os vídeos anteriores Que tem contando Sobre o meu primeiro pagamento Aqui do YouTube Como é que foi Mais ou menos Quanto tempo passou, tá? Eu explico um pouquinho Lá pra vocês Enquanto eu recebi E agora Eu vou colocar um arroz Pra cozinhar Como eu falei pra vocês A gente vai usar A churrasqueira hoje, tá? Se eu não me quero chegar Pra ele colocar mole na massa No caso Na churrasqueira E é aquela que faz No fogão, tá, gente? Que a gente tem uma Que faz com o braço Faz com carvão, né? Isso aqui não é com carvão Não é aquela Que é em cima do fogão E... Deixa eu ver o que vai fazer Sim, colocar o arroz, tá? Pra cozinhar Fazer um arrozinho refogado Com cenoura, alho e cebola Vou lavar aqui essa louça Que eu não lavei ontem à noite, tá? Vou escutar essa pilha Tá de ontem à noite De hoje Do café da manhã Depois que eu lavar Eu vou passar um pano na casa Tá bom? O banheiro tá limpinho Tá ok Só fiz tirar a roupinha Que tava lá, né? De ontem Aí depois Eu já limpei o que eu tava falando Dei uma pausa aqui Porque as meninas De vez em quando, sabe? Tem uma resenha Aí como eu já falei pra vocês Eu organizei o banheiro Tirei a roupa Que tava lá de ontem à noite Tirei a roupa que tomou banho Roupa suja Já organizei Borrifei lá o meu cheirinho, tá? Ah, acho que eu vou mostrar pra vocês Tá até acabando Vou mostrar como é que eu faço, tá? Pra vocês Porque teve algumas meninas Que fez sim Como é que você faz Esse... Essa misturinha Que você borrifa no seu banheiro Pra ficar cheiroso, tá? Então tá bem pouquinho mesmo Então hoje eu faço E mostro pra vocês também Tá bom? Então deixa eu lavar aqui a louça Pra passar um pano na casa E estender os lençóis Que hoje eu lavei lençóis E toalhas de banho Já terminou Vou colocar no enxágue Agora dou amaciante Pra estender Enquanto isso eu vou organizando aqui O restinho da casa Deja Transcrição Cheat e meio A carta Re foto Deloliva F cue Do J mães Deja E E O Do Elizabeth Tchau, tchau 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 Nem passou pela minha cabeça Um cheirinho maravilhoso aqui no quintal de amaciante Lençol O vento batendo no lençol E balançando o lençol e o cheirinho subindo Então deixa eu ir lá no quarto agora Forrar a caminha de miga Tá aí, bora comigo Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Mas vim aqui pra trás Pra falar com vocês Acabamos de almoçar Ficou uma delícia, gente Eu só achei que demorou um pouquinho, né Pra assar Porque é o costume da churrasqueira Assim, com carvão, né Acho que é mais rápido Mas ficou bom, eu gostei Ficou bem sequinho, bem crocante O bom é que a gente come a comida mais saudável, né? Porque não contém óleo E nem a saúde agradece Então eu vou finalizar, meninas O vídeo de hoje tá por aqui Acho que já ficou enorme Não sei quanto Vou recolher aqui agora a roupa Porque a roupa não, né? As roupas de cama, né? Lençóis, toalhas de banho Vou recolher Depois já secaram Então vou guardar pra não queimar, né? Se deixar muito tempo Não sol queima as roupas Então assim que seca É pra gente já tirar Pra não queimar E vou finalizar por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, tá? Gravei, compartilhei um pouquinho daqui Com muito amor e carinho pra vocês Se tá chegando aqui agora Se inscreve aqui no canal Vem fazer parte da família Já ativa o sininho Porque ele vai te notificar, tá bom? Deixa aí o teu like Que ajuda muito É muito importante Deus abençoe a tua vida A tua família Fiquem todos com Deus Se cuidem E até amanhã Às duas horinhas da tarde Tchau